Sente só, estou num trono muito especial, porque nesse bloco eu tenho a participação de outro rei, o rei da política, um homem que teve 24 anos no congresso brasileiro, o senador Eduardo Suplicy do meu lado. É o seguinte minha gente, hoje nós vamos lançar um quadro especial, esse quadro se chama História que Nossas Babás Não Contavam, é o seguinte, eu vou contar as historinhas, fazer uma análise das historinhas infantis que a gente ouve, os contos como Chapeuzinho Vermelho, como Três Porquinhos, merecem uma análise apropriada, a gente vai destruir clássicos da literatura agora, mas antes banda, pera só um pouquinho, eu vou ligar para a minha família, para saber se o meu filho está dormindo, o telefone da minha casa, 2221, alô? 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 Oi Júnia, tudo bem? Aqui quem fala é o seu... Oi amor, tudo bom? Tudo bem, aqui quem fala é o seu marido. Meu amor, deixa eu te fazer uma perguntinha, o Tom está dormindo? A ligação está muito baixa, fala um pouco mais alto. O Tom está dormindo? O Tom está dormindo. Você, ele não vai acordar logo, né? Provavelmente não. Ele está de fralda? Não. Bota a fralda, ele vai cagar na cama. Obrigado meu amor, um beijo, tá? Beijo, tchau. Só queria saber se ele estava dormindo, que eu não quero estragar com a magia da criança. Vamos então a esse quadro, começando agora, e agora eu me sinto mais à vontade para destruir um clássico. Começa agora, histórias que nossas babás não contavam. Vamos lá, três porquinhos hoje para vocês, tá bom, gente? Me ajudem. Vamos lá. Ai, 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 ai. Era uma vez três porquinhos rechonchudos. É que eram quatro, só que um morreu atropelado por um caminhão. Então, foi um acidente terrível, mas vamos continuar. Eles viviam na floresta com sua mãe. Um dia, já estavam crescidos, decidiram ir viver cada um em sua casa. É que os porquinhos, eles estavam de saco cheio, porque queriam consumir drogas em casa, queriam fazer suruba com as porcas. Então, eles resolveram sair de casa, porque a mãe era treta. A mãe era sangue ruim pra caramba. Vamos à historinha. A mãe concordou que eles fossem morar sozinho, mas avisou, cuidado, na floresta vive o lobo mal, e eu não vou estar lá para proteger vocês. Bom, a mãe praticamente disse um tipo, se vira malandra. Você quer morar fora de casa, mano? Aí fora é tempo ruim, brother. É como os racionais MC falou pra gente. Aí na rua é tudo um bando de louco. Continuando. Cada porquinho começou a fazer sua própria casinha para viver sozinho. O porco mais novo fez uma casa de palha. O porquinho do meio fez uma de madeira. O porquinho mais velho, que era o mais inteligente, fez uma de tijolo. Mas por que que ele era mais inteligente? Eu não sei. Porque ele poderia estar para os outros, poderiam estar passando por dificuldades financeiras. Entendeu? Não tenho dinheiro para fazer uma casa de cimento. Vou fazer uma casa de palha. Agora porque a pessoa mora na favela, a casa de madeira, ela é burra? Não, não é. Não tem a ver com inteligência, tem a ver com finanças. É muito diferente. Vamos continuar. Um dia andávamos três porquinhos saltitando pela floresta. Quando aparece o lobo mal. O lobo mal. Vejo três deliciosos porquinhos à minha frente. Ao verem o lobo mal, fugiram cada um para a sua casa. Bom, o que aconteceu aqui? A casa caiu cada um por cima. Estou nem aí que você é meu irmão. Vou morrer pela família. Estou cagando por você, brother. O lobo que estava cheio de fome, chegou na casa do porquinho mais novo e disse Saia daí porque eu vou te comer. O lobo sapatinho. E vendo a casa de palha à sua frente, soprou forte. Soprou muito forte e fez a casa ir pelos ares. Assoprou porque é burro, né? Porque tivesse metido fogo na casa, já saiu um leitãozinho apururuca. Que é uma delícia. O porquinho assustado correu para a casa do irmão do meio, que tinha uma casa de madeira. Agora, me explica uma coisa só um pouquinho. Deixa eu tentar entender. Quer dizer, ele conseguiu fugir. O desgraçado do lobo não consegue correr mais rápido que um porco, mano. Olha o tamanho da perninha do porco, velho. Quando o lobo chegou na casa de madeira, gritou novamente. Se não saírem, eu vou soprar, soprar, até derrubar e vou comer todos vocês. Ô, orgiazinha gostosa essa aqui. Vai rolar, vai rolar aqui o lobinho aqui. É, parquinho. E com dois... Meu filho tá dormindo, que bom. E com dois sopros conseguiu deitar a casa de madeira abaixo. Os dois porquinhos mais novos correram então apavorados para a casa do irmão mais velho, que era de tijolo. Mas só um pouquinho. O lobo tem pulmão pra derrubar a casa com assoprão, mas não consegue correr atrás de dois porcos gordos. Esse lobo é deficiente físico? O que que tá... Precisa ver um cardiologista esse lobo, urgente, brother. Tá mal esse cara, vamos lá. O lobo vendo os três porquinhos estavam todos numa casa, disse o seguinte... É tensão, é tensão, os lobos vão morrer, velho. O lobo vendo os três porquinhos estavam numa casa, disse... Se vocês não saírem, eu vou soprar, soprar, soprar. Então, o lobo encheu o peito de ar e soprou com toda a força. Nada aconteceu. Nada. Calma aí, só um pouquinho. Não foi o lobo que derrubou a casa com o soco. Pra mim, foram os porcos que derrubaram a própria casa, foram morar na casa do irmão mais rico e deram um golpe no seguro. Isso aqui... Isso aqui é fraude, velho. Isso aqui não tá legal, isso. É fraude. Fraude no sistema imobiliário, isso aqui. Mas o lobo, ok, não desistiu e resolveu invadir a casa pela chaminé. O porco mais velho meteu um caldeirão de água pra ferver. E quando o lobo invadiu, caiu da chaminé direto no caldeirão. Ah, todo mundo, todo mundo. Ah, meu Deus. Nunca mais se ouviu falar desse lobo. Ele foi assassinado. Eles mandaram o lobo, mataram o lobo e ocultaram o cadáver na floresta. Segundo o boletim policial, segundo o boletim policial, os nomes dos porcos eram Bola, Macarrão e Goleiro Bruno. Essa história, moral da história, se você é porco e tem lobo por perto, inscreva-se no programa Minha Casa Minha Vida. Esse foi Histórias que Minha Vó Não Contava. A gente vai pra um breve intervalo comercial e já volta com mais agonetado. Fica aí! Fica aí, Fica aí, Fica aí, Fica aí, Fica aí!